O que é que você está batendo aí escondido no meio das bolinhas? Você está escondido? Você gosta das meias? Você gosta? Você subiu sozinha! Cadê o Edus? Tem lá na casa que faz o olho? É. O que aquela olhinha vai fazer? O que? O papá? Cadê a panela pra fazer o papá? O que foi? O que foi? Tá sozinha? Cadê o neném? Você deve estar bravo? Por quê? Cadê? Cadê o neném? Cadê o neném? Cadê? Cadê o neném?